Rapidinhas do Portal F5, segunda-feira, 11 de junho de 2018. Bolsonaro ultrapassa Lula pela primeira vez em pesquisa espontânea. Lula já arrecadou 140 mil reais para a campanha eleitoral. CEMED busca apoio na Câmara Municipal para trazer cursos da UEPA. Ritmo no Congresso Nacional pode diminuir ainda mais. Aluno morre ao atender celular que estava carregando. O nome do deputado federal Jair Bolsonaro ultrapassou pela primeira vez o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na pesquisa espontânea do Instituto Data Folha, divulgada neste domingo. Neste tipo de levantamento em que os entrevistados indicam suas intenções de voto sem ver nenhuma lista de candidatos, Bolsonaro tem 12% enquanto Lula soma 10%. A maioria, entretanto, é de indecisos, 46%. Em branco, nulo ou nenhum, somam 23% das respostas. Em menos de uma semana, foi arrecadado 140 mil reais para a campanha do ex-presidente Lula e está preso e sem garantia do Tribunal Superior Eleitoral de que poderá concorrer às eleições. Os valores foram arrecadados por meio de vaquinha virtual e contou com 1.480 doadores. O secretário municipal de Educação e seus assessores foram buscar apoio na Câmara de Vereadores para trazer os cursos da Universidade Estadual do Pará, a UEPA, para Parauapebas, antes mesmo da construção e inauguração do campus. A ideia é que esses cursos sejam ministrados no SEUP provisoriamente. As vereadoras Eliene Soares, Kellen Adriana e Francisca Cisa se comprometeram em buscar apoio político, a nível de Estado, para a vinda dos cursos. A proximidade das eleições, o início da Copa do Mundo na Rússia e as festas juninas no país podem enfraquecer ainda mais o ritmo de votações no Congresso Nacional nas próximas semanas. Dessa forma, temas polêmicos e pautas do governo, como os compromissos assumidos com a greve dos caminhoneiros, podem ser afetados e ficar sem a definição de deputados e senadores. Na Câmara, o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, já negou que decretará recesso no período dos Jogos da Copa do Mundo, mas lembrou que as festas juninas podem impactar no quórum das votações. Um estudante de 16 anos morreu eletrocutado ao atender o celular enquanto o aparelho estava sendo carregado em um computador de uma escola no noroeste do Ceará na última quinta-feira. Iago Aguiar Mendes era aluno do segundo ano do ensino médio e assistia a uma aula de informática quando sofreu a descarga elétrica. O adolescente chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu ao choque e morreu. Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e Youtube.